Olha pra você, olha pra você e não consegue ver o céu valor Te criticam, te das pregas, não vamos conhecer o céu que tem Mas não sabem a história que leva o Deus a escrever para a sua vida Simplesmente uma perna cresceu já no meio do bar, porém escondida Mas de garimpeio tão, 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 insistiu que no meio do bar, o velho vi A pedra é escondida, não ouça o inimigo, está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade, caritada por Deus Quem olha o seu exterior, não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale, é o ar que dá dor Tirou você do bar, das águas do meu espírito, um amor Entre os cascários, uma pedra linda, o Senhor achou Um diamante brilho, caiu as mãos Um leve da dor, o Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes mal tratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor Eu esqueci tudo, desprezado, caiu as mãos Esqueci tudo, desprezado, caiu e machucado, mas você tem valor Um diamante brilho, o Deus não vê como o homem vê Você tem valor Você tem valor Amém.